Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui que é o seguinte, mano, 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 mano do céu, mano, mano Meus amigos, vocês não tem noção do que finalmente conseguimos Como vocês podem ver na tela, vou colocar aí pra vocês a abertura que eu fiz do baú do clã aqui pra vocês E é o seguinte, conseguimos finalmente fechar os 800 gigantes, mano No final ali eu pensei que a vim lendária não veio, mas veio uma coisa bem melhor que lendária Que foi 20 e poucos gigantes E conseguimos finalmente bater aí pra gente upar o nosso gigante para o nível 10, mano Provavelmente quando a gente upar o nosso gigante ele já vai pegar o nível 10 Essa conta vai pegar nível 10, deixa eu ver só o que é esse aqui Ah tá, tem um baú aqui, vamos abrir aqui de boa Olha, tem mais um gigante, agora que a gente não quer mais gigante porque a gente já conseguiu 800 Agora vai vir gigante pra caramba Tem uma oferta, olha Tem dois baú mágicos de graça aqui Bem que a Supercell poderia ter mandado um baú super mágico, né Mas enfim Temos também o que mais aqui Aqui ó, 800 Vamos ver quantos de XP que eu vou ganhar Vou ganhar 800, então provavelmente eu É, provavelmente não, na verdade eu vou upar E vai começar a saga do gigante nível máximo nessa nossa conta aqui E eu também já vi na minha outra conta que faltam só 18 dias pro Mega Cavaleiro lançar E como vocês podem ver, já tenho aqui 3 baús mágicos e 1 baú super mágico E também vou pegar 14 mil gemas pra gente ver se conseguimos desbloquear esta linda criança maravilhosa logo no dia Eu... não sei né, vamos ver, vamos ver Talvez a gente faça em live também o desafio Que provavelmente vai ter um desafio dele Provavelmente a live vai ser lá no... lá na Twitch Então o primeiro link na descrição aí segue E aproveitando o embalo, galera Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu Se inscreve aí embaixo no botão vermelho Não se esquece de deixar seu like que também é muito, muito, muito importante para nós Mas enfim, sem mais enrolação Bora abrir esse baúzinho aqui Beleza, bora abrir mais um baúzinho aqui Show de bola, ok E vamos upar o nosso gigante Para o nível 10, mano Eu nem acredito que vai acontecer esta merda Esse gigante já tá melhor que da minha conta principal, mano Foi o que eu falei pra vocês Pra mim essa conta aqui é melhor que a minha principal Mas enfim Vamos upar aqui sem mais enrolação Esta linda, maravilhosa criança Agora faltam só... 980 mais ou menos Praticamente 980 Para o nível 11, mano Se 800 já foi difícil Imagina 900 agora, mano Pelo amor de Deus, véi Só com muita gema mesmo E batemos o nível 10, mano Então provavelmente a gente consiga Bater 4.300 mais fácil Agora a gente pode subir um pouquinho a meta de troféu Vamos puxar aqui enquanto a gente conversa Pode subir um pouquinho a meta de troféu Para pegar 9 e... É, 9, ó 4.600, mano Será que eu vou conseguir bater 4.600? Não sei, mano Só o tempo dirá Vamos ver Bom, então vamos lá Partir aqui algumas batalhazinhas Vamos ver o que vai rolar, né Meus queridos amigos Vamos ver o que vai rolar, né, mano Vamos ver se a gente vai dar bom ou vai dar ruim agora Bora começar com o Collector aqui em campo Torcer para dar certo Porque eu não aguento mais Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Ah lá, neguinha Ah, neguinha como vem, fi Ah, neguinha como é que vem, fi Segura essa porra louca aqui Aí, show de bola Beleza, defendemos ali Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, mago, véi Nossa, mago, mano Mago, véi Não, mago não, mano Mago não, querido Mago não, mano Mago não Porra, mago é muito chato, cara E uma bola de fogo Ok, tamo junto Ok, beleza Será que dá bom jogar aqui? Acho que não, mano Acho que eu vou jogar Vou esperar para jogar o Collector, mano Ok Beleza, focou ali O gigante vai tancar um pouquinho Vai bater um pouco Beleza Tranquilo, beleza Bora jogar o Mago Elétrico aqui também Para zerar o Mago dele Show de bola Perfeito Vem mais para cá, lançador Vem mais um pouquinho para cá, querido Vem só mais um pouquinho Só um pouquinho Boa, beleza Tranquilo Um quisim Morreu do mesmo jeito Joga você aqui Ok, mago Já desconfiava Que ele ia fazer Essa desgraça De esse mago Vou jogar um Gangue aqui Só para rodar meu deck mesmo Ok, zapou ali Ele não sabe que a gente tem cemitério ainda Vou jogar a Mosqueteira aqui Que lançador, mano Agora você me ferrou um pouquinho Vou jogar você aqui Show de bola Beleza Agora ele se encrencou, hein, querido Agora você se encrencou Ah, ele vai jogar bola de fogo Putz Putz, putz, putz Putz, putz, putz Putz, putz, putz Quero, putz Tá bom Não jogou bola de fogo Ok Show de bola Perfeito Vamos jogar mais um coletor aqui em campo Ele já gastou Tá, ele vai japa ali Mas provavelmente ele vai levar É, desconfiai Tudo bem Vai levar ali sem problema nenhum Mas a gente está na vantagem do coletor ali em campo Bora já aproveitar Com o nosso gigante aqui na frente Bora jogar o nosso cemitério aqui também Bora jogar você aqui Aproveitar Não, não, bruxa Pelo amor de Deus, filha Vai ser burra assim na casa do Pardal, querida Meu Deus do céu Por que aquela bruxa foi pro cara Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Temos aqui uma pequena demência Uma pequena demência, né, queridos Bora matar aqui Show de bola Vai segurando aí, pai Vai segurando aí Segura o que dá aí, meus queridos Bora botar mais um coletor aqui Só pra, né, rodar o deck também Meus queridos amigos Estamos um pouco encrenscados Segura aqui Segura aqui Beleza Provavelmente ele não vai levar Mas a gente também não, mano Se a gente levar nesse avanço aqui É God, mano Se a gente levar nesse avanço aqui É God, meus queridos Se a gente levar nesse avanço aqui É God, meus queridos Vai, vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Levamos Muito bom, queridos Muito bom, meus queridos Foi na vida do corvo ali Mas conseguimos ganhar, né, mano Vou mandar aquele chorinho lá, né Só pra deixar o cara feliz Só pra deixar o cara Eu adoro ganhar E mandar choro, mano Partiu mais uma batalhazinha aqui Show pra vocês Vamos ver se a gente ganha mais uma Agora contra o nível 11 Mano, eu não sei Mas a intenção é pegar 4600 nessa temporada, velho Não sei se eu vou conseguir Depende muito Da minha empolgação Pra jogar Clash, né, mano Porque Nê, meus amigos Nê Só sei que eu quero Eu quero mesmo, mano É a nova carta Meu Deus, mano Olha esse Barbie Meu Deus do céu Olha esse Barbie De lixo do cara Nível 13, mano P, 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 pelo amor de Deus, hein Tá bom, beleza A gente vai ficar ali Dando porrada nele Não sei O que mais que ele tem Ok, vamos jogar você aqui, ó Só pra sair com você aqui Ok Batemos ali Show de bola Nosso gigante vai Tancar lá em cima também Provavelmente as tropas Vão conseguir chegar Tá, mas eu não vou jogar ali não Deixa quieto Deixa só isso aí Já leva lá Tranquilo Vou aproveitar o embalo Pra botar mais um coletor Em campo ali Enquanto ele fica Gastando elixir Segurando as minhas tropas Ali, mano Acho que é válido Provavelmente ele vai Vim com barba de elite E fura de novo Ok, estamos dando Um Um Reservalmente Bom Um dano Vamos de boas aqui Ok De boas 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 Bora aqui com você Ok Eu sabia que ele ia colocar Barba de elite Já desconfiava Segura aqui Ele vai jogar fúria agora E eu tô me encrencado Ah, sabia Porque barba de elite Parece que tem 50 milhão De vida Beleza Levamos a torre dele ali Só com o nosso gigante Tá bom Tá valendo Tá valendo É interessante Nossa Sai da emem teu Sai da emem Sai da emem Ele vai jogar Veneno de novo Eu acho Ou ele vai esperar Eu jogar alguma tropa Pra jogar o veneno Não, não esperou Beleza Provavelmente ele leva A nossa torre Provavelmente ele leva A nossa torre Provavelmente a gente Defende aqui Provavelmente a gente Defende aqui E defende aqui também Ok Já vamos aproveitar Pra ciclar o deck Ali Vamos jogar você aqui Bora jogar você aqui Beleza Segura aí Segura aí Só segura um pouquinho No vivo Só Isso Querido Do céu Agora você tá Se encrencando Agora você tá Se encrencando De leves Meu querido Ou não Ou não Deixa eu ver É talvez Eu acho que não dê nada Não Deixa eu ver Vou jogar aqui Desse lado Nossa senhora O cara jogou Tudo que ele tem Ali do outro lado Foca isso Foca aí Isso querido Vai 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 Boa Boa moleque Ih caramba Pera aí que eu não tô com a flecha na mão Eita porra Eita porra Eu fui zoar o cara achando que eu estava com a desgraça da flecha na mão mano Meu Deus do céu velho Tá de sacanagem mano Na moral Na moral Depois dessa Chega de vídeo Chega 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 de crash Espero que vocês tenham gostado Provavelmente vocês gostaram Porque né mano Como vocês gostam de ver eu perdendo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui